A proposta de reforma da Previdência de Michel Temer traz preocupação a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Mas a população mais idosa tem motivos em dobro para se preocupar. Uma pesquisa do IBGE revelou que das mais de 16 milhões de pessoas com mais de 65 anos, apenas 137 mil têm emprego formal. A reportagem de Vanessa Nakazato. Dados oficiais apontam que os brasileiros com mais de 65 anos formam hoje um contingente de 16 milhões de pessoas. Em 2015, apenas 137 mil delas tinham emprego formal. Dos 5.570 municípios do país, 906 não tinham nenhum trabalhador nesta idade. A maior parte dos municípios tinha, cada um, menos de 50 trabalhadores com 65 anos ou mais. Segundo esta especialista em envelhecimento, o preconceito é o principal motivo para as poucas vagas formais abertas aos trabalhadores da terceira idade. Se nós temos hoje 12 milhões de pessoas que estão sem emprego, imagine então, na hora de uma seleção, que chances uma pessoa mais velha tem. Não posso deixar de lembrar que o Brasil vive um momento de preconceito etário. Pessoas idosas sofrem preconceito porque ainda nós estamos fundamentados de que a pessoa idosa não produz mais, não colabora, é uma pessoa com difícil condição de aprender alguma coisa. Esta supervisora de assessoria de carreira de uma agência de empregos afirma que a dificuldade para conseguir emprego no mercado formal já começa a partir dos 50 anos de idade. Profissionais mais maduros são profissionais mais caros. Então, hoje em dia, não é fácil para a empresa manter um profissional que tem um salário mais alto do que ela poderia pagar. Só quando se considera também o mercado informal é que o número de idosos com mais de 65 anos trabalhando sobe. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, eles eram 2,82 milhões em 2014. São idosos que se veem obrigados a trabalhar para se manter, mesmo sem direitos e benefícios trabalhistas. O brasileiro que tem mais idade hoje é um profissional que tem uma qualidade de vida legal, superior à média. Então, para ele manter essa qualidade de vida, ele precisa somar o valor da aposentadoria com essa segunda renda. Nós temos que considerar que boa parte dessa população idosa de hoje, ela é composta na grande trabalhadora, eu estou dizendo da população idosa trabalhadora, é composta de homens, porque as nossas idosas de hoje vêm de um tempo em que mulher não se trabalhava, mulher tinha que ser dona de casa. Quando trabalhava, elas eram professoras, então eram qualificações que não tem vaga no mercado. Se a reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer for aprovada, a população terá que trabalhar pelo menos até os 65 anos para ter direito à aposentadoria integral. Ou seja, além de não poder descansar e desfrutar da aposentadoria antes desta idade, o trabalhador idoso vai ter que enfrentar o preconceito e as restrições do mercado de trabalho. Mas a aposentadoria é um direito social, porque as pessoas contribuem querendo ou não querendo. Então, na hora de você ir à fonte buscar aquele seu direito, diz, não, espera, agora é 60, daqui a pouco é 65, daqui a 70. Você entende? Eu acredito que o governo tem a responsabilidade de garantir este benefício social. Eu acredito que o governo tem a responsabilidade de garantir este benefício social.